De forma bizarra, com muita paixão Dizem faz mal à vida e entope o coração Uma tira perfeita, melhor que o amor É meter-no na boca e sentir o sabor Prazer de uma vida num olhar indiscreto Chega mais uma tira que eu já me derreto Só mais um bocadinho para me consolar Sem pena do porquinho que tive de matar Baicar, dá-me fazer sorrir Eu quero baicar e não vou desistir Eu quero baicar para me consolar Um pedaço do céu possível de jabardar Baicar, a vida é melhor Eu quero baicar e sentir o sabor Eu quero baicar, o sentido da vida Pois a mais segurosa seja fruto ou na prisa Baicar, de todas as formas Quero baicar, comem velhas e novas Quero baicar, o desejo assim Que tudo bem que fico disponível só pra mim Eu quero baicar, o desejo assim Eu quero baicar, o desejo assim Eu quero baicar, o desejo assim Eu quero baicar, o desejo assim